Certo pessoal, então continuando aqui a nossa aula número 30 que a gente iniciou a falar sobre vetores, agora a gente vai utilizar o ciclo for, o laço for, para nos ajudar a preencher os valores do nosso vetor nota alunos. Então se você caiu nessa aula aqui, não viu a aula número 30, dê uma voltada aqui, porque esse código que a gente já tem aqui agora depende do código da aula 30. Então para facilitar, eu vou cancelar isso aqui, deletar aquelas linhas ali, e agora utilizando o ciclo for, a gente vai preencher os valores do nosso ciclo, do nosso vetor, quero dizer. Então eu vou colocar aqui o ciclo for, o meu ciclo for eu vou montar ele dessa maneira, eu vou criar uma variável i, que vai ser igual a zero, e eu vou dizer que enquanto i for menor que número de alunos, quem que é a nossa variável num alunos? É essa variável aqui em cima. Então olha só qual que é a condição do meu ciclo, eu tenho uma variável i igual a zero, em que enquanto i for menor que a quantidade de alunos, eu vou acrescentar 1 à minha variável i, correto? Para deixar o programa um pouco mais interativo, vamos permitir que o usuário forneça as notas dos alunos. Então para fazer isso, já deve ter batido um sino aí, que a gente vai precisar criar o nosso objeto scanner, para poder obter valores do usuário. Então vamos criar aqui o nosso objeto scanner, eu percebo que muito do que a gente vai estar vendo aqui, depende totalmente das aulas anteriores, então é importante dar uma olhada lá. Vamos importar aqui a nossa classe scanner, e agora nós podemos pedir que o usuário informe para nós o valor, a nota de um aluno. Então vamos dar uma mensagem para o usuário, system.out.println, e vamos dar uma mensagem dizendo o seguinte, insira a nota do i mais 1. Esse i mais 1 aqui, eu já vou explicar porque eu estou colocando i mais 1 aqui em um segundo, já explico o que eu estou fazendo aqui. insira a nota do i aluno. Então vou colocar aqui a palavra aluno. Então o usuário vai ver a mensagem, insira a nota do i aluno. Como eu disse, eu já vou explicar porque isso aqui é i mais 1. E na próxima linha, eu quero agora armazenar o valor que o usuário digitar para mim, eu quero armazenar ele na primeira posição do meu vetor nota alunos. Lembrando que a primeira posição em um vetor é no endereço 0, na posição 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, nota alunos. E aqui vem a parte interessante, o que eu vou colocar entre chaves? Eu vou colocar a minha variável i. Então perceba que a minha variável i, na primeira execução desse ciclo, tem o valor de 0. Então nessa chamada aqui, eu estou acessando o meu vetor nota alunos na posição 0, ou seja, o primeiro membro. E nota alunos na posição 0 vai ser igual ao nosso objeto scanner.input.next.double. Então está aqui. O que nós fizemos aqui? Através de um ciclo for, nós permitimos o programa automaticamente pedir que o usuário digite a nota do primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno, até o final do nosso vetor. Isso quer dizer que se eu alterasse o valor da minha variável aqui em cima, no maluno, se eu jogasse aqui 50, perceba que como a criação do nosso vetor está atrelada a essa variável, automaticamente o nosso vetor passa a ter tamanho 50, o nosso ciclo for também passa a ter uma condição 50 vezes. Então o nosso ciclo for vai ser executado 50 vezes, o que vai permitir pedir a nota dos alunos 50 vezes. Se eu retorno isso aqui para 5 notas, o nosso vetor agora tem tamanho 5, só que o nosso ciclo for também agora tem tamanho 5. Então o ciclo vai ser executado 5 vezes, pedindo a nota de cada aluno. Bacana. Então se eu der a minha executar agora, eu vou ver aqui. Insira a nota do primeiro aluno. Posso colocar 10. Insira a nota do segundo aluno. 5.6. Insira a nota do terceiro aluno. 4. A nota do quarto aluno. 6.7. E a nota do último aluno, eu vou colocar aqui. 6. Uma coisa que eu esqueci de dizer. Por que aqui é i mais 1? i mais 1 porque, perceba que na primeira execução desse ciclo aqui, a minha variável i tem um valor inicial de 0. Então a primeira mensagem aqui, seria insira a nota do 0 aluno, o que não faz sentido. Por isso que eu adicionei 1 à minha variável i. Então o aluno aqui, o usuário vai ver, insira a nota do primeiro aluno. Por quê? Porque a gente adicionou 1 à variável i. Se eu não tivesse feito isso, eu ia ver aqui sempre um valor a menos. Bacana. Então a gente fez isso, só que nós não testamos se isso aqui deu certo. Então aqui vem uma outra parte interessante dessa aula, que é como que nós podemos ler, dar um print nos valores de um vetor. Então aqui nós aprendemos como acessar cada membro através de um ciclo for. Nós podemos utilizar essa mesma lógica para dar um print nos valores do nosso vetor. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui de novo. Eu estou até com preguiça, eu vou copiar isso aqui. Vou copiar aqui em nosso ciclo for, jogar ele aqui embaixo. e a única coisa que eu vou ter que mudar vai ser aqui. Então agora as instruções que eu vou colocar aqui dentro para ser executada no meu ciclo, eu vou apenas dar um print. System.alto.println Um print bem simples, vamos colocar aqui simplesmente as notas dos alunos, de uma maneira bem fácil para não perder muito tempo. Então a gente vai colocar o quê? Vou chamar o meu vetor nota alunos na posição i. Então esse ciclo vai ser executado baseado na quantidade de alunos e a cada vez que o ciclo for executado, eu vou dar um print no valor que tiver armazenado no vetor nota alunos na posição i. Como i faz parte do nosso ciclo, quer dizer que a cada vez que o ciclo for executado, eu vou estar lendo um membro do meu vetor. Então eu vou mudar em executar. De novo vai pedir nota do aluno 1, eu vou colocar 10, depois eu vou colocar 20, 30, 40, 40, 40 de novo. Olha só o que aconteceu. Nessas linhas aqui foi aquela parte inicial que nós pedimos que o usuário digitasse os valores e nessas linhas aqui nós fizemos o programa ler de novo para a gente os valores que foram armazenados. Então tem 10, 20, 30, 40 e 40. Certo, então era isso que a gente tinha que vir nessa aula aqui. Nós aprendemos como criar um vetor. Nós aprendemos que o vetor tem uma quantidade determinada de membros. Aprendemos que o primeiro membro do vetor, na verdade aqui entre chaves, a gente coloca o número zero. Então o endereço zero, o número zero do nosso vetor corresponde ao primeiro membro. Aprendemos como que nós podemos acessar cada membro do nosso vetor individualmente através de um ciclo for e como que nós podemos ler os valores do nosso vetor. Então é isso que a gente tinha que vir nessa aula. A gente vai agora passar para a aula número 32 continuando a falar sobre vetores com alguns outros assuntos. E se essa aula te ajudou, não deixe de colocar um curtir aqui no vídeo que ajuda muito o canal a crescer. Te vejo na próxima aula com mais programação em Java. Até mais!